Se você tá afim de apreciar belas paisagens, ou talvez beber um leite azul ou verde em uma famosa cantina, eu recomendo você conhecer Batuu. O planeta é um berço de contrabandistas e viajantes que viajam sempre em busca das maiores aventuras nas bordas do que a gente conhece do universo Star Wars. Hoje, nessa edição especial dos planetas de Star Wars, você vai conhecer Batuu, direto de Batuu. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje estamos aqui em Galaxy Zed, Batuu, pra você conhecer a história deste planeta de Star Wars, direto do local. Estamos aqui no planeta pra trazer esse conteúdo pra você. Batuu é um planeta que está localizado na Orla Exterior, no setor Trilon. O seu diâmetro é de 12.750 quilômetros, ele possui duas luas e seu terreno principal são cenotes, no caso, poços profundos de água, florestas e montanhas. Aproximadamente a sua população tem 200 mil pessoas sem cientes. Wings, eu devo dizer que se você tiver a oportunidade de conhecer este planeta, vá, conheça Batuu. Este mundo localizado nas bordas da Orla Exterior é famoso por suas florestas, montanhas, além da sua cantina e postos comerciais. Aos olhos da galáxia, Batuu pode não ser tão relevante, mas personagens principais de Star Wars, como por exemplo, Anakin Skywalker e Padme Amidala, já fizeram suas aparições por aqui. Então vem comigo nesse vlog especial do Diário Rebelde pra conhecer um pouco sobre este maravilhoso planeta. Inclusive, olha só, tem a Millennium Falcon aqui atrás estacionada. Não é legal, gente? Antigamente, Batuu era o ponto de encontro de viajantes que iriam adentrar nas regiões desconhecidas da galáxia. Não à toa, o planeta fica na borda da Orla Exterior. O local mais famoso de Batuu é de onde a gente está falando agora, que é o Black Spire Outpost, ou Posto Avançado da Espiral Negra. Alguma coisa assim. Esse posto avançado servia de refúgio pra aqueles que não queriam chamar muita atenção pra si. Batuu também é conhecido por ter os seus mercados e tendas mais famosos da galáxia, cheio de itens que não são muito fáceis de serem encontrados por aí. Essa diversidade de produtos e comidas vem de vários cantos da galáxia, atraindo viajantes de muitos mundos. Um pouco sobre a história do planeta e seus personagens principais que aqui tiveram, tem, por exemplo, o momento em que Padme Amidala veio a Batuu em busca de uma de suas criadas, que havia tomado um certo chá de sumiço por aqui durante as Guerras Clônicas. Ela acaba se envolvendo em uma bagunça com os separatistas e aí quem aparece aqui é Anakin Skywalker pra salvar a sua donzela nem tão indefesa assim em perigo. E uma curiosidade, quem ajuda Anakin nessa treta é o Almirante Thrawn, que na época não era almirante, na verdade ele ainda estava com os T's naquele momento e ele conhece Anakin. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, eu conto na história do Darth Vader, no documentário do Vader que você confere aqui em cima no card. Nessa época, Thrawn estava apenas a serviço dos T's observando a República e os separatistas. Durante a gravação aqui, quem aparece é o tio e ele já foi correndo embora. Foi quase, foi quase. Anos mais tarde, Vader e Thrawn retornam a Batuu, dessa vez a serviço do Império, porque Palpatine havia sentido um distúrbio na força no local. Esse distúrbio tinha sido provocado por uma raça sendo usada de fantoche pelos Grisk, inimigos da espécie de Thrawn. Muitos e muitos anos mais tarde, Batuu se tornou refúgio para a Resistência, que havia tomado um sacode da Primeira Ordem na base em Crait. E lá em Batuu era óbvio que a Resistência não queria chamar muita atenção, né? Chegando lá, eles descobrem que ninguém mais, ninguém menos do que o maior pirata da galáxia, ou talvez o segundo maior, mas com certeza o mais gente boa, Rondo Onaka, estava sediado lá no planeta. Ou melhor, aqui no planeta. Se você não sabe, Rondo é o vigarista mais amado das animações de Star Wars, e eu particularmente estou doido para que ele apareça em The Mandalorian. Rondo então fez um acordo com os heróis da Resistência. Ele ofereceu ajuda e, em contrapartida, ele gostaria de usar a Millennium Falcon para alguns trabalhos da sua empresa de transportes, né? A Soluções de Transporte Onaka. E não, realmente não era um negócio de fachada do nosso querido Wiki. Juntos, Rondo Onaka e a Resistência atacaram as forças da Primeira Ordem para conseguir roubar bens preciosos. Assim, Batuu acabou chamando a atenção do restante da galáxia, mesmo sendo distante, longe de tudo, principalmente por conta dos conflitos entre Resistência e Primeira Ordem que aconteceram por aqui. Apesar das confusões aqui no planeta, Batuu com certeza é um destino muito procurado por viajantes de toda a galáxia, onde você pode comer porga e assado e até mesmo se divertir em baladas na cantina do DJ Rex, a Ogas Cantina. Por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês hoje aqui, direto de Galaxy Z do Black Spire Outpost, um conteúdo super especial contando a história deste maravilhoso planeta. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no Diário Rebelde, clica no sininho Jedi para receber as notificações da força e deixa seu like porque, com certeza, esse vídeo aqui deu muito trabalho e foi caro de fazer. Eu espero por você nas nossas próximas aventuras no canal e, claro, que a força esteja sempre com você.